Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs. Estamos juntos mais uma vez no canal do nosso grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro Palavras de Vida Eterna, hoje capítulo de número 14, que tem como título Benignidade. No subtítulo uma frase que está lá na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, em que Paulo diz Lindo o subtítulo de Paulo, né? Falando aos Efésios na sua epístola. Que nós devemos perdoar o nosso próximo, como Deus fez assim conosco, através de Jesus que estava aqui nos perdoando. Como é profunda essa frase, meus irmãos. Como é lindo entender que Jesus nos perdoou tanto, nos ensinou a amar e a perdoar, através do amor incondicional que o nosso Pai tem por todos nós. Emmanuel vai nos dizer assim Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir, na desculpa incessante do céu, as nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos à sombra. Negamos-lhe, guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O Divino Benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamos-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu Evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de progredir caminhando no tempo e no espaço, em busca de evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não colecione desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Hoje, com a doutrina espírita, nós compreendemos melhor, não compreendemos tudo, mas compreendemos melhor o que Jesus veio nos trazer, meus irmãos. Nós não compreendemos ainda o amor, a paz que Jesus quer nos mostrar, porque sabe que nós somos limitados, sabia naquela época. Como nos diz Emmanuel, Jesus esteve aqui se mostrando onde nós poderíamos chegar, onde nós poderíamos estar, a que ponto nós poderíamos crescer. Nós não entendemos a sua mensagem. E Emmanuel nos lembra que nós fizemos guerra, nós o condenamos, nós o crucificamos, pela nossa ignorância espiritual. E Jesus também compreendeu a tudo isso. Sabia exatamente o que aconteceria naquela época. Por isso, ele solicitou ao Pai enviar-nos o Consolador Prometido. E é através do Consolador que nós estamos exercitando esse entendimento do perdão. Nós estamos exercitando com esses irmãos que convivem conosco. Esse próximo que Jesus nos fala, esse que está dentro do nosso lar, esse que está nos nossos desafios do dia a dia, esses que estão nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas. É a esses que Paulo nos diz para que sejamos compassivos, benignos uns para os outros, que compreendamos também as suas limitações, que eles também trazem dentro de si inúmeras dificuldades, medos, aflições, como nós trazemos as nossas. Não somos melhores do que ninguém. Estamos aqui trocando experiências, procurando crescer espiritualmente, justamente nesses desafios do dia a dia. Por isso que Paulo é tão feliz quando nos convida a tentarmos nos perdoar. A tentarmos fazer esse exercício diário do perdão, da fraternidade. de tentarmos alcançar o coração do outro. Ressentimentos e mágoas, nos diz Paulo, nos diz Emmanuel, nos diz Jesus. É perda de tempo. Estamos desperdiçando o tempo sublime da vida aqui. Então procuremos, nos nossos dias, exercitar o perdão, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.